Música 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 É uma festa de disfraz, de baile, de canto, de casa para casa. Não é uma festa de desfraz, não é uma festa de desfraz, não é uma festa de desfraz. É uma tradição que você deseja do povo, do caso de comunidade monediana, que você é bom aia, baile e canto. É uma tradição do museu. Primeiro, o solo vai aia, como está batendo. Então, essa aqui tem sua história com o Juan de Diego, seu rito, com o nosso, que é da manhã, que é o caso. Algum cidadano tem o costume de receber uma sarada na casa. Contralina é outro aia que nos vai apresentar. Te vi que nos tem dois, três aias de apresentar. E aia que, danke de Deus, nos pode ser droga. Contralina é aia que nos tem três dias de presença. Te vi na partíssimo que me chora com essa aia. É de dois dias de mascarada, suposto, na dia seis de anuário, no dia de três rei. Milano, vizade a cair de semana. Nossa, ota, é hora e bascate um dia. Nas fechete. Se você não está do petijão, Milano, vizade, e o outro, tá de weekend. Nossa, ota, é hora e bascate. Essa é aia que já dorme. . Se inscreva no canal no canal. Baleando o músico com a Mascara, com a tradição de Vitória Baca, Pisca Pisca, entre outros. Nós vamos revivir o patrimônio cultural e folclórico por meio da Fundação Mascarada por Néilo. Mascarada por Néilo. Mascarada. Mascarada por Néilo. Mascarada por Néilo.